Qual é seu nome? Prancinete. De quê? Damasceno Pessoa. Prancinete Damasceno. Prancinete, eu queria que você falasse pra gente o que representa esse momento hoje pra vocês moradores da Vila São José. Hoje é um sonho realizado realmente? Ah, pra mim é um sonho, né? Como você falou, valor. Valor, entendeu? E isso a gente só tem que agradecer ao prefeito, né? Por conta do valor que nós temos hoje, que é a nossa casa e a valorização do nosso pai, que não era valorizado, por conta desse papel que a gente não tinha, entendeu? Eu só quero agradecer ao prefeito por... A gente sabe, esse é só mais um trabalho, outros trabalhos já foram realizados lá, né? Com certeza, muito, muito bem. A gente tem que agradecer em geral todos os trabalhos que a gente fez e esse daqui é um sonho de conquista, né? Que tem a casa própria, entendeu? Você... Era um desejo de todo mundo dizer que era dono realmente, né? Sim, com certeza. Porque a gente não sabe que era invasão, né? Qualquer um podia chegar e dizer que é meu. Se tivesse qualquer papel, poderia até entrar em questão, né? E hoje não, a gente vai dizer que é nosso. Obrigado.